Olá meus amigos, hoje irei fazer um lunch fit, espero que vocês gostem Esse mix vem repolho branco, cenoura e repolho roxo Esse você encontra baratinho no mercado Ricota, pão integral, dois ovos, um pouco de manteiga Pega na frigideira Um pedaço do pão O queijo na frigideira Quanto varia, às vezes você gosta de mais frescos, aí você gosta que derreta um pouquinho O queijo na frigideira Mistura com o ovo Joga a nossa receita na frigideira Tente sempre juntar a gema do ovo Até criar uma certa consistência É parecido com o temporal Mas é uma versão mais light Agora sentiu que o ovo já está todo seco Agora sentiu que o ovo já está todo seco Tente sempre juntar a gema do ovo já está todo seco Legenda Adriana Zanotto